Bom dia a todos! Tô fazendo mais um vídeo, agora tô gravando! Tá eu, o Daniel e o Edmilson aqui, a gente tá vindo buscar a moto do Daniel, aqui em Santa Isabel E tô muito chateado né meu, era pra estar mais um colega aqui com a gente Infelizmente, quando ele tava a caminho aqui, no ponto de encontro Ele tava vindo pela Avenida Jacopíssimo, aqui na Zona Leste Acabou sendo assaltado aí, por dois velhete numa Hornet Eu não sei a cor da Hornet, ele só me falou que os caras enfiaram revolver nele Levou a moto e o capacete, mas graças a Deus deixou a vida Mas a gente fica muito chateado né meu, porque a gente luta muito pra ter essas coisas aqui né meu Pra gente poder se divertir um pouco E vem dois safados Dois safados e roubam uma moto do meu amigo, meu amigo Jean Jean, não esquenta a cabeça não, Deus vai achar uma moto pra você moleque Se Deus quiser, e Ele quer, Ele sabe a luta que a gente trava todos os dias pra conseguir Estamos aí na garoa, na chuva Garoa, garoa, garoa mesmo E aí, zero zero? É 299? É fi, tomamos chuva Bora Estamos aqui em Santo Isabel Chuva Nem ia vir mais, mas Nem ia vir mais, 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 mais Mas já estava pronto né meu, já tinha vestido já Macacão, o colega já estava no portão Então bora né, fazer o que A chuva faz parte Só espero que o macacão depois não fique fedendo Que é o primeiro banho dele comigo Nunca tomei chuva com ele não Vai ser a primeira vez Pista molhada Já reduz um pouco o acelerador Porque Sem chance Sem chance de acelerar muito nessas curvas Pneu Pneu é bom, mas não é bom arriscar Então é isso aí pessoal A gente já Estamos aqui em Santo Isabel Já estamos, bem dizer, saindo aqui do Do centrinho de Santo Isabel Sentindo o sítio do meu amigo Daniel Deixou sua XJ lá A gente está indo buscar lá Vou passar aqui no portal Tem que passar no portal da cidade Vou fechar mais um vídeo Um grande abraço a todos aí Até o próximo vídeo Valeu Fui